O programa aqui no Que Esconde a Verdade de Você está aqui na quadra 508, no conjunto 14 do Recanto das Emas, local onde houve um homicídio e uma tentativa de homicídio. Um adolescente de 15 anos acabou morrendo baleado e um rapaz de 21 anos levou um tiro na perna, foi socorrido. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. O crime foi por volta das 9 horas da noite. Segundo os moradores aqui da quadra, foram vários tiros. Algumas testemunhas disseram que os criminosos estavam em um renegade branco. Já as vítimas estariam em uma padaria na quadra aqui de cima, próximo àquela esquina. Quando começou o tiroteio, eles tentaram correr. O adolescente de 15 anos, inclusive, tentou entrar em uma das casas, mas acabou caindo no meio da sala, já sem vida. Já o outro rapaz levou um tiro na perna, correu para o conjunto 16, local onde ele foi socorrido pelo SAMU e está fora de perigo. Um adolescente que acabou sendo assassinado com vários tiros de pistola 9mm, que os policiais encontraram várias cápsulas espalhadas pela rua, ele estava sendo procurado pela delegacia da criança e do adolescente. Ele tinha um mandado de busca e apreensão em aberto. Já tinha sido apreendido por tráfico de drogas e também por roubo. O rapaz que acabou sendo baleado com um tiro na perna direita é Matheus de Souza Azevedo Rocha. Ele tem 21 anos. Foi levado para uma equipe do SAMU para o hospital da Ceilândia e precisou passar por uma cirurgia. A bala acabou atingindo a canela dele da perna direita. Esse crime tem todas as características de um acerto de contas. O local onde aconteceu é um local onde muitos traficantes ficam por aqui, as pessoas armadas. Então, não tem outra característica a não ser um acerto de contas. Porque os assassinos, as pessoas que estavam dentro do carro, já passaram aqui na rua atirando. Matheus sempre estudou na escola da quadra 308. É um colégio militar. A mãe, inclusive, trabalha nessa escola. Só que esse ano, ele não quis se matricular, não quis estudar, preferiu ficar na vida do crime. E esse foi o resultado. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil, pela 27ª Delegacia de Polícia. DF Alerta falou. Tá falado. DF Alerta. Oferecimento Terra Cap. Seus investimentos em terreno seguro.